E como é que é, só estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, manos? E desta vez, meus amigos, estamos aqui de volta no F1 23 para gravarmos mais um vídeo, manos? Meninos, neste vídeo eu vou correr no circuito novo de Barcelona, ok pessoal? Vou correr lá na Espanha, vou com vocês pela primeira vez, ok? E vou andar na pista nova de Barcelona, onde tem a curva, e num dos próximos vídeos vai sair, vou andar no Qatar, e vai ser uma pista por vídeo. Quer dizer que vai ser Qatar numa pista, e vai ser Las Vegas em outra pista ainda. Mas primeiro, para não tomar muito tempo, vamos embora, que a gente vai andar no novo circuito de Barcelona, né? Ok, para lá. Pronto, eu acho que já tinha mostrado isto no último, no primeiro vídeo, mas tem que vir aqui, fazer o grande prémio, e começar, né? Pronto, e como não podia deixar de ser, vamos com o senhor Fernando Alonso Dias. Vamos com o senhor Fernando Alonso, manos? Porque agora o homem está com um carro que lhe é capaz, né? Acho que há com um carro que lhe permite fazer alguma coisa decente. A dificuldade vai subir um bocadinho, não é menos, porque eu não... O jogo parece-me ter tido aí um... Porque há melhor, né? Malta, vamos fazer uma corrida de 25%, ok? Vai ser uma corridinha de 25%? Ou não pessoal, vai ser uma corrida de 5 voltas, eu vou fazer uma coisinha de 5 voltas, para não ficar muito amassador. Vai ser uma coisinha de 5 voltinhas, para ver como é que vai funcionar isto, né? Vamos lá. Acho que está tudo, as assistências, tudo, tal, acho que está de toda a maneira, e let's go! Malta, lembrando, o primeiro vídeo deste jogo já está a sair, ok? Quando eu mostro tudo. Lembrem-se do domínio absoluto de Mikael Schumacher, aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. A pista na Cataluña foi reformada, agora sem a chicane no setor final. Vamos ver o novo grido, vamos mostrar o novo grido da Fórmula 1, né? Agora é isto, estão a ver? É o grido oficial, não é? Mas está muito bom pessoal. Vamos ver? Bom pessoal, o nosso amigo Nick DeVries está lá atrás, mas era uma grande novidade se não tivesse. Malta, acho que vocês sabem que o S1-23 também sofreu algumas alterações no que toca ao rosto dos pilotos, está muito melhor, muito mais realista. E reparem pessoal, está aqui o novo red do volante, ok? É este o novo red do volante, até que em 5, após mais 10 anos que eles mudaram isso, não é? É preciso 10 anos para pôr a bandeira vermelha e botar isto. Porra! Pessoal, quanto ao vídeo das bandeiras vermelhas, eu ainda não as ativei. Oi! Está um bocado ainda banana, né? O jogo ainda tem só algumas horas de vídeo. Eu saio só há algumas horas. Fiquei calmo. Eu ainda não vi a cena das bandeiras vermelhas, eu ainda vou ter que ver como é que isso funciona. E eu vou fazer um vídeo específico a falar sobre e ajudar com essas bandeiras vermelhas a provocar uma, né? No esse caso. Também não vai ser difícil porque a gente vai fazer este vídeo à chuva, né? Por isso logo vai ser um bocado mais fácil de fazer o que quer que seja. Bora! Então, a ver, lá à frente, a gente vai ver, então, a belíssima curva do Barcelona. Agora, sem a Chicanor horrorosa, né? Para a bala tudo. O Reto tenha feito uma coisa tão diferenciada na corrida real, porque não fez, né? A corrida acabou por ser do nosso amigo Max Verstappen e da Red Bull, ainda bem. Mas, tirando isso, foi isso uma corrida chata porque a pista também não tem que antes não dar passagens. Mas, claro que, para o Reto na Fórmula 1, o Real, pelo menos, funciona muito melhor. Viram ali a curva? Não estava falando, nem vos falei dela. Malta, aquela é a nova curva. É o traçado sem Chicanor, que a MotoGP usa e a Fórmula 1 também já usava, né? Reparem só uma coisa, esperam lá. Desculpem lá. Que eu vou mostrar-vos aqui, esperem. Por acaso, gostem muito do mapa completo da pista. Sempre fui um bocado merdinho com isso. Estou a ver agora? Nota, em termos de jogabilidade, o que é que eu vos posso dizer? Está diferente. Parece-me a jogabilidade estar mais fácil, ok? Um bocadinho mais fácil. O carro está à banana, ok, pessoal? O carro está à banana. E, se vocês notam, na última marcha... Ou estou lá. Ou estou uma coisa. Eu vou-me calar e agora vocês vão ouvir a rotação do carro na 8ª marcha. Depois eu já vos explico. Se vocês ouviram-me para mim, tem. Isto é um erro ainda, né? Mas isto já estava na beta do jogo, eu vou não arrumar. Não, está mal. Reparem agora. Malta, acho que deu para perceber-me um bocadinho melhor, mas ali à frente ainda se entende melhor. O que é que acontece? Na 8ª marcha, parece que o carro não tem fim de rotação na movança, percebe? O que significa que ele está sempre... Ah, vou fazer barulho, não é? Mas se é uma coisa que é ajeitada, é só pôr um somzinho a mais e isso já fica resolvido. Reparem, o que é que vocês vão notar bem? O carro vai a 300 e pouco e parece que ele não... Estão a ver? Ouviram? O carro continuava como se houvesse ainda uma outra mudança, percebem? Bora. Malta, o novo HUD aqui também. O novo UHD, não sei. HUD ou UHD, não sei. Também está um bocadinho melhor do que o F1 22, sem dúvida alguma. Ter ali aquele contador de esquisito para graças, digo que neste jogo melhorou muito. Agora, manos, há uma coisa que eu tenho que admitir, que está um bocado diferente, mas ao mesmo tempo está bom, ok? Não posso negar que ao mesmo tempo deu um a mais ao UHD. Mas, eu não sei se vocês já perceberam, mas as coisas do F1 23 parecem que estão um bocado mais vivas, não é? Isso deve-se ao facto de ter ouvido uma certa cópia, pelo menos é o que se diz, e é também o que eu notei, é que há uma certa cópia ao F1 Manager 22, mas de longe que está muito bom, não é? Parece que o jogo ficou um bocadinho mais amarelado, por assim dizer, como assim, deram uma amarela mais no jogo. Ah, sinceramente eu gostei, não vou mentir, só que é diferente, é esquisito, porque passei no jogo onde as coisas eram muito diferentes e voltei, e vêm aqui, e vêm isto, é uma coisa que é tipo, what the fuck, mas já tinha visto isto na beta, atenção. E para a malta que falava muito mal deste jogo desde o início, eu acho que agora se queimou a língua, não é? Porque, eu próprio, eu também fiquei muito caro assustado, porque, notei que quando eles elaboraram aquela imagem primária do F1 23, eu fiquei, é para, será que vai ser mesmo só isto? Mas não, geralmente não foi, o jogo até agora, por prova de ser um jogo capaz, eu ainda não fui à parte mais importante, mas eu, descansem, depois sai Stray, sai este vídeo, e vai sair o Breaking Point, eu não sei a ordem que isto vai sair. Mas hoje sai isto, pelo menos vou tentar que saia, senão se não sair, serei sair, à manhã sai, não é? Só que eu tenho que deixar a vida adiantada, percebe, malta? Pois eu não tenho tempo, é, essa é a treta, não é? O que mal é esse? Bora. E, assim que eu correr agora no Qatar, vamos ter também, um vídeo, quando eu correr no Qatar, para a primeira vez, no circuito de Las Vegas, vamos ter vídeo. Uma curiosidade, ó, como eu, eu já tinha falado nisto num vídeo, num vídeo atrás, não é? Há um vídeo atrás, há uns vídeos atrás, está lá, quando é que é que já foi, não é? Sei que vocês já esqueçam que a pista de Las Vegas, dizem eles, foi feita com fotografias, não é? Foi feita à base de fotografias. A pessoa da Coldmaster baseou-se, baseou-se em fotografia, não é? A fazer a pista de Las Vegas, e isto muito por conta, de que a pista nem sequer existe, não é? É que é a primeira vez, quando a gente vai andar, de fato, em Las Vegas, é no F1 23, não é? E por isso é que eu também estou um bocado empolgado, para vos fazer esse vídeo, porque é a primeira vez, que a gente está aqui, eu sei que o pessoal já fez modos e tudo, no acerto ao Corsa, mas, não é a mesma coisa, não é? E aqui tem muito, é em outro detalhe, a cena é outro, não é? Tem detalhe, tem refinamento, ali não, ali é só pista e fogo, assim. Mas eles não têm grande trabalho. Bora. Foi mal, tapamos para uma das voltas aqui, em Barcelona, com a nova curva, assim, a chicane. Não foi mal, eu ainda... Ainda vou ali um bocadinho à Zebra anterior, e isso quase que me fez perder o carro, não sei se vocês notaram. Vamos ver, então, o pódio, não sei se tem alguma mudança, por acaso, mas vamos ver. Isso já já. Isto pode ser uma mudança qualquer. Aqui tem uma mudança nova, ok? Que é isso que eu não tinha visto ainda. Para os mecânicos fecheiros, enquanto também, os mecânicos andando entre as boxes. O Leclerc, não é? Aqui não mudou. Os erros dos outros, sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Ok. Uma corrida eletrizante, um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é certeza para os fãs no mundo. Ver essa equipe no topo mais uma vez. Não sei se aqui tem mais alguma mudança ou não, mas... Esta parte só do pódio... Parece-me ter tido. Notei que o Leclerc fez ali uma ação diferente. Já, aqui tem novas coisas de poder. Pode estar um bocado diferente. Eles mudaram ali um bocado a maneira dos pilotos se comportarem. Vocês viram ali o Pérez agora? Agora será ali o Leclerc. Bom, malta, temos aqui o primeiro vídeo onde eu corro no circuito de Barcelona. Nos dois próximos vídeos, eu vou andar no circuito do Qatar e no circuito de Las Vegas. Agora, maldinha, vamos ter F1 Breaking Point 2. Que é, maldinha? Malta, vamos chegar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo disse não sair agora. Sai depois do Breaking Point. O Breaking Point é mais importante. Por isso aí é assim, mas vamos chegar por aqui para que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele mega like se não nos esqueçam de partilhar-vos. Até ao próximo vídeo do F23 e fui.